O primeiro gol foi do Joinville, que construiu a jogada e Xuxa acelerou o passe para Renatinho. Na volta, cruzamento para Dieguinho fazer Joinville 1x0. Faltando sete segundos para terminar o primeiro tempo, Genaro encontrou Xuxa para fazer 2x0 Joinville. Na volta do intervalo e com apoio da torcida que lotou o ginásio, o Pato encontrou o gol. Toque de cabreúva para Rangel fuzilar o goleiro William. 2x1. Mas ficou nisso. Pato Futsal 1, Joinville 2. O Joinville assume a liderança da liga. Já o Pato permanece em 11º.